Bom dia, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a corte, fico muito feliz em vê-los todos hoje em composição plenária e presencial, com saúde, cumprimentar o representante do Ministério Público Federal, servidores, advogados. Com a graça de Deus, nós abrimos a 78ª sessão ordinária desse Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Pergunto aos meus pares se concordam com a aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada a ata da sessão anterior, eu pergunto se alguém tem processo em mesa. Não havendo, peço o pregão do primeiro processo da pauta. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0601-743-79, relatora a juíza Tânia Maria Brandão Vasconcelos, representante com ligação Roraima Muito Melhor, advogado Emerson Luiz Delgado, representado Irã Manuel Gonçalves da Silva e outros, advogado Fernando dos Santos. Haverá sustentação oral de 15 minutos do advogado Emerson Luiz Delgado Gomes, por videoconferência, e do advogado Fernando dos Santos, de forma presencial. Com a palavra, eminente relator. Senhora Presidente, bom dia, bom dia, senhores juízes, procurador. Havendo pedido de sustentação oral, é oral, então eu deixo de apresentar o relatório e aguardamos a elucidação da matéria fática pelos advogados. Eu passo a palavra para o advogado que está inscrito para sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutor Fernando irá fazer sustentação oral? Eu fui informada que doutor Emerson, que faria sustentação oral pelo representante, ainda não está na sala, nós já iniciamos a sessão. E, em tese, o que fazemos presumir é que ele desistiu de apresentar a sustentação porque não está no Zoom, não aparece no Zoom para nós. E nem comunicou nenhum problema técnico. Então, eu vou passar a palavra para a Vossa Excelência, para fazer sua sustentação por 15 minutos, está bem? Bom dia, doutora presidente deste TRE, doutora Elaine Bianchi, nobre relatora, desembargadora Tânia, representante também, aqui está o procurador regional eleitoral, e demais julgadores, né? Em que pese o doutor Emerson tenha inscrito para sustentar oralmente, assim não pôde, passando, então, a palavra defesa. Trata-se aqui de um processo onde a parte requerente é uma coligação roraima muito melhor. E, tendo como requerido, Irama Noel Gonçalves da Silva e José Raimundo Rodrigues da Silva, bem como Aline Maria de Menezes Rezende Chagas. Antes de adentrarmos a questão deste preliminar e meritória, é sempre bom a gente lembrar que o doutor Irã, ele é médico nesse estado há mais de 40 anos, sempre exercendo com afim, com a atividade da medicina, né? E o que é que traz esse processo? Vamos lá. A presente AIG sustenta o quê? A parte requerente, coligação, sustenta em sua inicial um desequilíbrio no pleito, um suposto desequilíbrio no pleito, tendo o doutor Irã, em tese, realizado consultas e procedimentos médicos oftalmológicos em período pré-eleitoral. O representado Irã apresentou sua defesa, contendo ali duas preliminares, e o mérito colocou suas razões pelo improvimento da AIG, né? Passamos, então, ali, as questões preliminares desse processo, que foi levantada a parte da inépcia da inicial, bem como ilegitimidade passiva do doutor Irã, para estar no polo dessa ação, no polo passivo. A inépcia da inicial, aqui, postada pela defesa, fala exclusivamente que os fatos ali não foram detidamente individualizados a respeito em si da conduta do doutor Irã, falando apenas e narrando subjetivamente que, em tese, teria ali prestado o serviço como médico em período que, em tese, seria inapropriado. Mas, em momento algum, conseguiu individualizar. Então, por conta disso, abriu-se a preliminares de inépcia da inicial. Em seguida, a ilegitimidade passiva. Por quê? Ficou claro que sequer houve a participação do doutor Irã nas supostas consultas médicas, ali onde estava acontecendo, no malocão da Codesaima. Então, por conta disso, que ele não participou e foi levantado essa ilegitimidade passiva nesse quesito. Das preliminares são essas duas. No mérito, cumpre aqui destacar que toda a situação fática colocada a julgamento diz que naquele local onde estava havendo consultas oftalmológicas ali no malocão da Codesaima, foram arroladas ali duas testemunhas pela coligação requerente, sendo uma um cinegrafista e um repórter. Por ordem da carta de ordem cível enviado para a colheita de provas no juízo de primeiro grau, foi realizada ali a instrução do processo e ficou evidenciado que as testemunhas arroladas pela parte requerente na verdade são testemunhas de ouvir e dizer. não apresentaram fatos ali relevantes de que o doutor Irã estava realizando consultas médicas. Na verdade, foi apenas uma pequena ali reportagem aonde essas supostas testemunhas colheram depoimentos de pacientes que foram atendidos. Tais pacientes foram atendidos levando consigo guias do SUS para realizar ali consultas oftalmológicas. Mas, de fato, as testemunhas que foram ouvidas em juízo sequer foram testemunhas do fato em si. Então, com o retorno do processo, seguiu-se as diligências complementares e, após isso, foram apresentadas as alegações por ambas as partes, tanto o requerente quanto aos requeridos. Em seguida, o MP eleitoral apresentou o seu parecer pelo improvimento da ação de investigação judicial eleitoral. Aqui, cabe um destaque do parecer do MP entre aspas, não é possível depreender a partir dos documentos de provas constantes nos autos que a Irã Gonçalves efetivamente causou desequilíbrio no pleito através da utilização de aparato médico oftalmológico com a utilização do caminhão da clínica Profitalmo no malocão da Codesaima. Disse ainda mais, isso porque, embora se observe de fato a utilização de propaganda dos serviços médicos praticados por Irã Gonçalves em período pré-eleitoral, não se pode afirmar sem sombra de dúvidas que tal conduta foi usada como subterfúgio apto a desequilibrar o pleito e interferir na paridade de armas entre os candidatos. Nem tampouco se pode correlacionar a um evidente viés eleitoreiro da conduta. Em ato contínuo, o MP juntou, colacionou ali jurisprudência do TSE sobre o caso, destacando ainda que há que ter evidências robustas para a condenação com base no abuso de poder. O que não consta nos autos sequer menção ao número de urna e ou pedido de votos por parte do representado. nas postagens juntadas ali pela coligação requerente, destaca-se um outro trecho do parecer ministerial, abre-se aspas, uma vez que ela se refere ao desenvolvimento da atividade profissional do representado, fecha aspas, por ser médico atuante em Roraima há mais de 40 anos. afirmou, inclusive, que as testemunhas arroladas e ouvidas em juízo não trouxeram elementos de convicção suficientes para comprovar o abuso de poder econômico, uma vez que nenhuma testemunha participou dos atendimentos, tão somente ouviram pacientes atendidos. bem como apresentou o MP em seu parecer, a defesa, assim, requer também a improcedência da age por não ter elementos nos altos robustos a uma condenação perante a este tribunal. E mais ainda, com base ainda no parecer do MP, aonde visa-lhe proteger a sociedade, requer essa improcedência da referida ação, por não ter provas robustas que a levem em sentido contrário. Assim, requer a defesa do doutor Irã Gonçalves da Silva e José Raimundo Rodrigues Silva. Palavra para a eminente relatora. Desculpe, para o Ministério Público. Bom dia, bom dia a todos. Embargadora Elaine Cristina Bianchi, excelente psicorregedora, Tânia Maria Brandão Vasconcelos, em nome de quem cumprimento os demais embargadores. Sinto-me na necessidade de dizer, inicialmente, falar da honra de participar pela primeira vez sessão nesta corte. Obrigado pelas boas-vindas que já me deram. O caso aqui tratado é uma ação de investigação judicial eleitoral, como já mencionado pelo nobre advogado Fernando dos Santos, a quem cumprimento, aproveito a oportunidade para cumprimentar o advogado aqui presente e também doutor Emerson, que não pôde comparecer, não compareceu. O parecer do Ministério Público no presente caso, analisando inicialmente as preliminares trazidas, aduz o afastamento da preliminada inépcia da inicial, visto que foi possível depender dos fatos e das imputações narradas na inicial da presente age, as condutas que foram imputadas a cada um dos representados, bem como os pedidos também foram devidamente interpretados a partir da narração fática. Então, pede-se o afastamento da preliminada de inépcia, visto que é possível entender as condutas narradas. Com relação à preliminada e legitimidade passiva, em verdade, pode-se dizer que ela já se confunde com o mérito, visto que, para sustentar tal preliminar, as defesas aduziram, na verdade, a ausência de conduta ilícita por parte dos apresentados. Logo, também, o Ministério Público Eleitoral não requer o afastamento da preliminar, já que ela se confunde com o mérito. Também foram elencadas outras duas questões que antecedem o mérito, uma que se refere à irregularidade, podemos assim dizer, das diligências que foram solicitadas pela parte autora quando do fim da instrução. Contudo, conforme também consta no parecer do Ministério Público, na verdade, as diligências se tratavam de um contraponto àquilo que foi narrado pelas defesas das contestações. E, por fim, também foi levantada uma preliminar por parte de uma das defesas relativa ao próprio respeito aos princípios do contraditório da ampla defesa com relação à falta de acesso à audiência de instrução. contudo, o próprio advogado que fez a sustentação oral, ele levantou questões que foram trazidas pelas testemunhas quando da audiência de instrução, que foi realizada através de carta de ordem, dependendo-se que foi possível as defesas o acesso a essa audiência e também foi possível o acesso ao Ministério Público, não tendo nenhum outro réu sustentado falta de acesso a essa audiência. então não há que se falar também em violação aos princípios do contraditório da ampla defesa. Com relação ao mérito da causa, ratificando o parecer ministerial, já exalado nos autos, entendo o Ministério Público nesta sessão pela não procedência da apresentação de investigação em judicial eleitoral, visto que realmente não ficou no entender do MP, não ficou demonstrado cabalmente o abuso de poder. Vale destacar aqui que as postagens feitas pelo senhor Irã em rede social dizem respeito genericamente ao exercício da medicina, como dito, também não ficou demonstrado cabalmente um pedido de votos e o caminhão, o veículo utilizado para os atendimentos, para o atendimento móvel, ele era um veículo da própria clínica sem, contrapondo as alegações inicial, sem um destaque unicamente ao nome do candado. Então, destacando esses pontos, sem prejuízo do que já foi sustentado no parecer ministerial, por ora, ratifico a manifestação exerada anteriormente, pedindo que não seja dada procedência à presente ação de investigação judicial eleitoral. Muito obrigado, Obrigada. Agora sim, eu passo a palavra para a iminente relatura. Senhora Presidente, como de praxe, o TRE, o nosso trabalho, atrai um avalanche de preliminários, que eu me referi na semana passada. Nós temos, nesse caso aqui, só sete. E, como dito pelo ilustre representante do parquê, nenhuma procede. Então, assim, para não cansá-los, pelos fundamentos trazidos que não divergem do que eu usei para fundamentar, eu estou refutando uma a uma das sete. Um, preliminário de inépcia da inicial. Dois, preliminário de legitimidade passiva. Três, preliminário de disponibilidade de acesso a provas. Quatro, ofensa ao contraditório e ampla defesa. Cinco, preliminário de impugnação da prova. Seis, preliminário de ilegalidade da prova. Sete, gravação ambiental. Todas foram rejeitadas nos termos em consonância com o parecido do Ministério Público. Eu acho que vossa silêncio terá que repetir, desmagadora Tânia, que eu não fui tão diligente para anotar, para anotar e proclamar o resultado. Inépcia da inicial. Ilegitimidade passiva. Ilegitimidade passiva. Indisponibilidade de acesso a provas. Sim. Ofensa ao contraditório e ampla defesa. Sim. Impugnação de prova. Certo. Ilegitimidade de provas. Sim. Gravação ambiental. Já. Bem, a eminente relatora está afastando todas as preliminares, fundamentando, inclusive, seu voto em consonância com o parecer do Ministério Público. Pergunto aos meus pares se querem discutir ou se já estão aptos a votar. Alguma divergência em relação ao afastamento das preliminares? Anuncio o resultado. Preliminares afastadas à unanimidade nos termos do voto da relatora em consonância com o parecer do Ministério Público. A excelência pode continuar para o mérito. Como relatado, a questão central do processo permeia na suposta utilização pelo candidato Irão Gonçalvo de estrutura empresarial da qual é sócio para oferecer serviços médicos de forma gratuita. Não se ouvi daqui que o nome do candidato esteja vinculado à publicidade de sua clínica, enfim, sendo ele um sócio majoritário realmente. Mas o fato é que, no caso, o que eu vejo é uma daquelas situações em que nós preparamos e forçamos uma prova que, no final das contas, não diz nada e não leva ninguém a lugar nenhum, porque eu tinha separado aqui trecho do depoimento dos repórteres que foram lá, mas não tiveram coragem de fazer a consulta para saber o que, de fato, estava acontecendo lá dentro. Então, eles dizem aqui, o resumo, que não sabem dizer se o doutor Irã estava atendendo, mas as pessoas diziam que era feita a triagem e que, de lá, elas eram encaminhadas para a clínica do doutor Irã, lá no centro da cidade, até aí. É normal que, se tem uma cirurgia, não se faça dentro de um ônibus, mas em uma clínica. Que todos estavam com encaminhamentos em mão do SUS, como destacado aqui, a outra testemunha, que não foi atendida no caminhão, que os relatos são de pessoas que estavam lá na hora, que não viu o doutor Irã fazendo nenhum tipo de consulta, e mais ainda uma terceira que diz que não sabia informar quais profissionais eu estava atendendo e que uma mulher falou que havia médicos dentro da carreta. Enfim, eu me lembro, no início da minha vida como juiz eleitoral, lá no início dos anos 90, uma ação que propuseram com uma foto do muro. E dizia assim, que atrás daquele muro estavam sendo distribuídas cestas. E eu levei um tempão ainda pela falta de maturidade pensando naquilo, se eu era capaz de abrir um muro ou subir no muro e ver o que estava... É a típica ação que eu não sei verdadeiramente qual é o sentido, porque já se sabia de antemão que não temos prova daquilo que estamos alegando. Então, em consonância com o Ministério Público, eu concluí o mérito julgando a ação procedente, senhora presidente. Em discussão, o voto da eminente relatora que julga pela improcedência da AIG nos termos do parecer do Ministério Público. Uma coisa que me chamou a atenção nessa situação, desbagadora Tânia, quando estávamos analisando esse processo, é que, como foi dito aqui, não havia, não ouviram as testemunhas que estavam tendo o suposto atendimento, em que, pese estarem lá fazendo uma matéria, uma gravação, ninguém relatou que foi abordado para votar no candidato, nem que o pré-candidato era ele próprio quem fazia a consulta, ou que ele estivesse no local, nem os correus, e que também há um contrato de prestação de serviço dele com o Estado, e, por isso, estava, aquele atendimento tinha a ver com esse contrato, de trabalho que existe entre aquela clínica e o Estado de Roraima. Então, realmente, a gente constata que não há prova de que aquele atendimento estava sendo feito para fim eleitoral. Nada ali, nem Santinho, nem pedido de voto, nem propaganda, nem o próprio candidato, ou pré-candidato, estava no local daquele atendimento. e existe um contrato público que demonstra que aquilo estava sendo feito de maneira regular. Então, nesse sentido, eu já perguntando dos pares se há alguma divergência em relação ao voto da eminente relatora. Então, proclamo o resultado, a unanimidade, a Corte Eleitoral julgou improcedente a AIG nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer do Ministério Público. Há outro processo em pauta? Não há mais processos em pauta. Eu abro a palavra para assuntos administrativos e outras comunicações. Presidente. Pois não. Excelente, senhora presidente, nossa eminente devagadora, corrigidora, nobres colegas, doutor Ataliba, doutor Luiz, doutor Diego, doutor Renato, os advogados aqui presentes, doutor Ars, doutor Fernando, parabéns pela brilhante sustentação oral, servidor da justiça eleitoral, saúde todos aqui na pessoa, doutor Elis, doutor Nass, advogados e advogados que nos ouvem em outubro de forma virtual. Quero aqui parabenizar o presidente pelo brilhante de trabalho, a condição de trabalho como sempre, a excelência faz com que esta corte a cada dia ganhe credibilidade, não só no aspecto jurídico, mas também no aspecto do que a sociedade espera para o julgamento de forma séria e fazendo a verdadeira justiça. E quero aqui parabenizar o doutor Mateus que hoje nos abrilhanta com sua presença, vossa excelência sem sombra de dúvida representará muito bem, está representando muito bem esta corte do Ministério do Público Federal, que eu já tive o bel prazer de fazer uma assentada com vossa excelência e assim não foi diferença, que o grande arquiteto Deus me ilumine nessa sua caminhada com muito sucesso, sem sombra de dúvida, no aspecto profissional, no aspecto familiar, que Deus ilumine em todos os aspectos. Seja bem-vindo e aqui estamos sempre de braço aberto. Obrigado, presidente. Facultada a palavra. Não havendo quem queira se pronunciar, eu agradeço a presença de todos mais uma vez e declaro encerrada esta sessão convocando todos para a próxima que será realizada no dia 24 de outubro, amanhã, pelo sistema virtual PJE. e aí